125.424 foi o número que os nazistas usaram para registrar Rieslitz Manowit quando ele chegou em Auschwitz em 1943. Rieslitz Manowit, que tinha 12 anos, esteve por três meses no campo de concentração, onde trabalhou como mensageiro do médico da SS, Josef Mengele, também conhecido como Anjo da Morte, pelas experiências com os prisioneiros. De Auschwitz, o sobrevivente passou para o campo de Sachsenhausen, onde permaneceu por dois anos até o fim da guerra. Hoje, aos 83 anos, é uma das testemunhas mais jovens ainda vivas. Fui um dos que passou por experiências. Um médico noruegues me salvou. Ele foi até o comandante da SS e disse para não nos incluir, porque estávamos saudáveis, não estávamos contaminados e a guerra já havia terminado. Isso foi em fevereiro de 1945. Após 70 anos da libertação em Auschwitz, um dos campos de concentração mais mortais, Liedmanowit recorda, com lucidez, o passado trágico. Algumas celas tinham tamanho suficiente para uma pessoa. Nelas eram colocadas duas, empurradas pela porta. Os dois lutavam durante a noite e, quando a porta era aberta de manhã, estavam mortos. Eram sádicos. Mesmo dos corpos que iam para a câmara de gás, o pouco que possuíam era retirado. Eles usavam a pele e a gordura dos corpos para outros fins. Tudo cientificamente planejado. Desde 1952, Liedmanowit vive no Peru, país onde reconstruiu a vida trabalhando como carpinteiro. Eles casou com uma peruana com quem teve quatro filhos e seis netos. Liedmanowit prepara em Lima um livro de memória sobre a tragédia que presenciou e que, diferente de muitos, ainda está vivo para contar.